A CIDADE NO BRASIL 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 Crondorfo? Quem era esse pai de Crondorfo? É um homem de confiança que o coronel peritou Barbosa. Crondorfo! Cara! Viver o contato de querer crampar ou ficar? É muito bom. É muito bom! Ah, é, é, é. Ah, é, 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 é. Ah, é, 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 é. Ah, é, 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 é. Ah, é, 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 é. Ah, é, 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 é. Ah, é, 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 é. Ah, 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 é. Já é o bastante. E é que compõe pelos altinhos de uma força, quer dizer, sem causa de dúvida. Caricia de dois dois, ali com as braças, esbaldando naquela jantarada, nada de bom, a gente fica na minha prepara, que os ossos não fez ao fundo. E eles repararam isso, tanto quanto repararam demais. Você imagina esse homem chamar a atenção, que eu vou... É o que é o que é meu assunto. Eu não tenho jeito, essa história é a ilha dele do povo. É mais bom o que interessa. É de alguma mesa, não é amoroso, hoje, para você, mas aqui, seu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Não tem outra. Você não quer dizer, seu Dom João, me escante a mais maneira do que... Só sei um poema, coisa rica. Vocês vão ter que me levar. Eu já falei que é muito riscado, pois é. Se o senhor não tem prato, tem esse ramo de morte. Matou ele, cadê para quem? Agora, matar de intenção, é ser muito assassino, seu senhor. Tocar os dois que eu matei, que aqueles dois, sei lá, meu padrinho, vai ali, com mais de dar uma torta. O senhor perdeu o outro, seu Deus. Ou eu me vim dos dois. Tocar o mocinho com o balaço dele. Outra vez, senhor, ela dá um fio na cabeça. Foi mano? O senhor é que ficou na cabeça. Ficou, senhor não? Isso, senhor, precisa ser reconhecimento. O senhor, senhor, o senhor do senhor não odeia yakisle que foi. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o melhor é o que você recebe, o mais grande que o recado do doutor de Ferreira. E aí pode ser, melhor se eu receber, deixar o melhor que trocar em Rio de Janeiro. O que você recebeu? Manda, tá? O que eu vou alcançar, Paulo? E o que é senhor? O senhor é o Eduardo Guzmão. Coronel Alvaro. Bom dia, coronel Alvaro. Contou o rei, senhor Eduardo Guzmão. Estamos em reunião. Provece, penderou, ensinou, trocou um jovem pelo aí. Ah, pois já que eu sopretei e vou direto no Acuna. Trago um recado do meu cunhado que o senhor Inácio, proprietário da Patina Capão do César, lá pelo Campanário. E dizia que o senhor põe a preço do Inécio de Arimatéia que assassinou o Inácio Filho dele, e que agora está aqui o Santão do Governo. O preço que eu soube de vir para eu pegar o Inácio, eu estou em um grado de pagar. O que é senhor? O que é senhor? Que o senhor não tem mais que eu pegar o Inácio? O que é senhor? Aqui só tem fé, só eu. Eu vou te torno aqui da minha vida. O senhor sai daqui de Santana, do primeiro trem. A não ser que eu mande escoltar o senhor até Santana. Não tem o senhor, não tem nada. Nós! Que eu lhe deixei sentença. Que de avó, então, seu integrador de matéria não é mais protegido com o doce de nascimento, não. Ele é meu protegido, protegido com o coronel americano Barbosa, entendeu? O senhor predicar em sol. Eu, Chichino aqui não.... Quem me 1996, nós estamos defendendo... Eu Baptist que聞andan... O prevalecimento aqui é americana, deve estar cansado de slangerve, né? Eu vou lhe dizer não. Aqui eu vou me caralho ficar no meu pé. Botou o preço em ter visto já que acho que já haviam trocado de um ex-formando lá. Adeus, Santa Ana. Espero de não retornar. Eu estou para a gente lá até Alpa da Ruta. Por que eu continuo assim na sensão de tirar o rumo da minha mãe? É por isso eu ponho tensão para a cama. Eu quero captar o meu filho de maçã. Para quando a hora vem eu for me espalhar na minha cabeça. Eu não sabe o cara, mas o ponho não. Cosa, hein? O relator está deixando o seu prato e mandei dar dar. Morte por tensão de pagar com lealdade até com a dívida o que eu tenho recebido do senhor. Corresponder a sua proteção. Unir a seu manco. Tornar em seus amigos. Quem já é o senhor vai ficando. Vai praticando de maneira das armas. Eu vou pensar no seu microfone. Qualquer hora já está aí eu faço isso. A A à-tornar em seu tempo. lefto. Vamos lá. Vamos lá. Tornar em seu tempo. Vamos lá.